Montes Claros, 30 de novembro de 1999. Neste momento, chegamos ao ano de 99 com as crianças do CP e da 4ª série da Escola Montessori Pedacinho do Cerro. É muito bom estarmos aqui presentes com professores que nos apoiaram e estaram guardados carinhosamente em nossa memória. Assinado, formandos 99. Convido os formandos para subir ao palco. Convidamos a professora de inglês, Rosália, para cantar a primeira música. Convidamos a professora de inglês, Rosália, para cantar a primeira música. A professora de inglês é um projeto de inglês, Rosália, para cantar a primeira música. A professora de inglês, Rosália, para cantar a primeira música. Amém. 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 Amém.